Me dá agressão, me dá agressão, vai, vai, vai. O que você está vendo é a segurança do metrô, a segurança do metrô do estado de São Paulo espancando um rapaz porque ele estava segundo, ele disse, com um skate e a partir daí, os seguranças do metrô que só prestam para isso, porque para ajudar as pessoas, não. As mulheres vão para dentro desse metrô, os caras ficam bulinando as mulheres. Quando a estação está cheia, esse segurança do metrô sai empurrando. Olha que covardia. Devia ser proibido esses caras andarem armados. Proibido devia ser. Andar de cacetete. Olha a covardia com o rapaz. Olha a covardia. E o outro? Olha lá. O outro recua esperando o outro para bater. Vê se é possível. O governo do estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, tem que entrar no assunto. Tem que entrar, tem que saber por quê. No governo dele, a população está sendo espancada no metrô. É isso, já que o metrô é um problema para quando há no horário de pico, que esses seguranças empurram todo mundo. Vê se isso é uma imagem que a gente possa dizer que há estabilidade, há civilidade e há respeito ao cidadão por parte do governo. Olha o rapaz. O rapaz estava com skate. O pior que ele possa ter feito, ele está inofensivo contra esse monte de segurança armado com esse tipo aí de cacetete. Olha como eles batem no rapaz. Veja se isso é possível. Põe no cidadão. Quando o vídeo começa a ser gravado, dois seguranças já estão agredindo o Gabriel. O motivo da violência, segundo ele, foi um skate. O jovem de 20 anos conta que estava com o pé em cima do objeto, comprando o bilhete, quando foi abordado. Estava com skate, sim. Na hora que eu fui comprar o meu passe, eu precisei colocar ele no chão para pegar a bolsa e pegar a carteira e tudo mais. E aí, nessa hora que ele começou a me xingar, foi um momento que, ainda guardando dentro da bolsa, eu fui em direção dele e dei um passo com skate à frente. Depois, já peguei de volta na mão. O que acontece em seguida está nas imagens do celular do amigo. O vigilante usa um cacetete para afastar Gabriel, que não está armado, mas encara os seguranças. O jovem recebe golpes na cabeça e começa a sangrar. A confusão só termina quando um terceiro segurança chega. Quando o meu amigo fala que está gravando, no vídeo ele avisa que está gravando, eles já começam a recuar, param de me bater tanto. Aí já vão em direção à catraca, e na catraca já vem o supervisor de segurança e a parte da briga. Ele publicou as imagens na internet e acredita ser vítima de preconceito. Pelo fato de ter roupas e tatuagens e skate, mas já é um preconceito, já que não é só ele que fez isso comigo. Várias pessoas olham diferente por causa disso. A agressão foi no feriado da última quinta-feira, na estação Cé do Metrô. Desde então, o Gabriel procura a polícia para registrar uma denúncia, mas não estava conseguindo. Só agora, há poucos minutos, é que ele conseguiu fazer o boletim de ocorrência que está aqui na mão dele, aqui na delegacia de polícia do Metropolitano de São Paulo, uma delegacia que fica aqui dentro do metrô. E agora, Gabriel, com o boletim de ocorrência na mão, o que você espera que aconteça? Então, agora eu tenho que fazer um exame no IML, né, para poder comprovar essa agressão mesmo, das lesões que deixaram na minha cabeça, os cortes, para poder ir atrás dos meus direitos. O metrô não indicou o representante para gravar a entrevista. Em nota oficial, informou que apura o caso. E, enquanto isso, afastou do trabalho os seguranças que aparecem nas imagens. Se ele quisesse me segurar, ele me segurava. Não precisava ele ter usado uma arma branca para me bater, até porque eu não estava armado nem nada. E eu acho que se... Eu fui, pelo menos, para conversar com ele. Eu acho que se eu tivesse falado com ele, se ele tivesse me dado chance de conversar, eu pediria só mais respeito da parte dele. Eu nunca iria agredir um segurança ou partir para cima dele à toa. Não, e é uma covardia, não é, Faraó? Claro, segundo os seguranças do metrô, nós podemos deduzir que, para eles, ter um skate é crime. É, mas não é mais do que nada. É de respeito com o contribuinte, de respeito à vida humana. Enfim, é uma barbárie, isso não é civilização. Aí, quando se olha os discursos dos políticos, parece que está tudo uma belezura. E aí, quando a gente vai vendo, vai levantando o tapete, é só sujeira. Me dá a imagem do ônibus. Olha aqui, você vai vendo aí, são imagens de um ônibus que foi atacado a pedradas por 15 homens, aqui na zona leste de São Paulo. Eles também entraram no ônibus e colocaram fogo nos bancos. O motorista ainda tentou controlar o incêndio. Menos de uma hora depois, outro ônibus atacado na mesma região. E aí, ó, completamente destruído. A polícia acredita, né? A polícia acredita que é a mesma quadrilha agindo nos dois casos. Por sorte, ninguém ficou ferido. Põe no Cidade. Dentro do ônibus, estavam o motorista, cobrador e dois passageiros. Por volta de meia à noite e meia, o motorista parou no ponto. Foi quando cerca de 15 suspeitos que estavam na praça se aproximaram. Primeiro, eles usaram uma barra de ferro para quebrar as janelas. Depois, ordenaram que todos saíssem e colocaram fogo. O ônibus, que fazia a linha Terminal São Mateus, metrô Belém, foi incendiado na avenida Cipriano Rodrigues, Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo. 40 minutos antes, um outro ônibus também foi atacado na mesma região e de forma parecida. Segundo a polícia, cerca de 15 suspeitos cercaram o veículo depois que o motorista parou em um ponto. Eles atiraram pedras nos vidros e colocaram fogo em três bancos. Mas o motorista teve tempo de pegar um extintor e apagar o incêndio. As fotos mostram o parabrisa quebrado. O ataque aconteceu na avenida da Barreira Grande, a um quilômetro e meio de distância do outro. O motorista teve o celular roubado e foi agredido a tapas. Uma das pedras atingiu a perna do cobrador, mas ele não se feriu. Ninguém foi preso. A polícia suspeita que os dois ônibus foram atacados pelo mesmo grupo. Até agora não se sabe o motivo. Um bebê, nove meses, um homem. Mostra o homem pra mim, por favor. Cansei. Você está vendo. Abre o áudio. Peguei ele, já com raiva, peguei ele forte, joguei ele no carrinho, fiquei chacoalhando ele muito forte. Isso no carrinho? Você jogou ele no carrinho, Jona? Já no carrinho. Ele chorou mais ainda. Na hora que eu joguei no carrinho, ele chorou mais. Fiquei chacoalhando ele, ele parou de chorar. Corta pra mim. Bota esse infeliz aqui. Está me ouvindo, Edu? Bota ele aqui pra mim. Obrigado. Este infeliz é o pai daquela criança de nove meses de idade. Nove meses apenas tinha o bebê. Ele estava irritado com o choro da criança. E a partir daí, eu não preciso nem relatar porque ele acabou de relatar. E num determinado momento, ele bateu com a cabeça, a criança bateu com a cabeça e morreu. Esse infeliz mora com a mãe da criança que ele tem 18 e ela tem 16. E a polícia também aprendeu. E aprendeu por uma razão. Por negligência. Porque ele já tem histórico de violência. que Deus me perdoe. Que Deus me perdoe. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Um sujeito que faz isso com uma criança não deve viver um segundo a mais. E já que ele é réu, confesso, ele teria, o julgamento teria que ser imediato, imediato, para o fórum, uma determinada hora, que ele é réu, confesso, bota sentado, chama o jurado, julga e tchau. porque a frieza com que ele conta, o que ele fez com o próprio filho, me desculpe, me dizer que esses dois merecem, merecem qualquer tipo de benefício. ...de apenas nove meses. Não sabia se defender e não podia pedir ajuda. Vem, bebê, vem! Vem, bebê, vem! Inocente, apenas um bebê. Morto nas mãos deste criminoso, que se dizia pai da criança. O que ele fez mesmo, não se faz. Porque era uma criança que ele não dava trabalho, ele não chorava para nada. ... João Paulo Rosa, de 18 anos, está preso. Ele confessou para a polícia ter matado o próprio filho. Eu falei, ah, cansei. Eu vou fazer essa criança da minha. Peguei ele, já com raiva, peguei ele forte, joguei ele no carrinho, fiquei chacoalhando ele muito forte. Isso no carrinho? Você jogou ele no carrinho já? Já no carrinho. Ele chorou mais ainda? Na hora que eu joguei ele no carrinho, ele chorou mais. Eu fiquei chacoalhando ele, ele parou de chorar. A mãe, de 16 anos, também está presa, na Fundação Casa, por omissão de socorro. A criança morreu agredida por quem deveria lhe dar amor. João e a companheira estavam juntos há dois anos. Ele trabalhava como ajudante numa marcenaria. Os dois moravam nesta casa, em São Roque, no interior de São Paulo. No dia do crime, segundo relatos do próprio assassino, ele chegou em casa por volta das cinco da tarde. A companheira estava no quarto com o filho. Ela disse que naquela noite iria dormir na casa da mãe. João não gostou e os dois começaram a discutir. Por volta das nove da noite, eles foram para o quarto, para dormir, e colocaram a criança no berço, que fica bem ao lado da cama. Só que durante a madrugada, Francisco começou a chorar. A mãe foi até o berço, tentou fazê-lo dormir, mas não adiantou. Ela então voltou para a cama e disse para João que ele deveria fazer o filho parar de chorar. João pegou o filho no colo, mas Francisco ainda chorava muito. A polícia acredita que ele estava com fome. João contou para a polícia que perdeu a paciência. Novamente pegou o filho, sacudiu a criança, depois o jogou no berço, que fica encostado numa parede. Segundo ele, o filho chegou a bater na parede antes de cair no berço. Ele percebeu que a criança estava ofegante. Mesmo assim, colocou um cobertor no filho e foi dormir. Só no dia seguinte, quando a mãe acordou e foi até o berço, percebeu que o filho estava desacordado e com alguns ferimentos. Desesperada, ela veio até a rua para pedir ajuda. E foi um vizinho que levou o filho dela até o hospital. Mas Francisco já chegou sem vida. Ele jogou no carrinho, bateu, aí ele voltou a dormir, cobriu a criança e voltou a dormir ainda para o filho. outro dia que dá tudo na gente, dá ódio, dá revolta. O caso foi registrado nesta delegacia. O médico que atendeu a criança disse à polícia que Francisco tinha várias marcas de agressões pelo corpo. O delegado tentou falar com Rebeca, mas ela estava em estado de choque. João, após receber a notícia da morte do filho no hospital, foi para casa a dormir. A polícia ouviu algumas testemunhas. Parentes dele contaram que o casal não cuidava do filho. Parentes dela contaram que João usava drogas na frente da criança e não tinha paciência com o menino. O delegado chamou o casal para um depoimento e João acabou confessando o crime. Nós tentamos falar com a mãe do criminoso. Posso falar com você um pouquinho? Eu não quero falar. Por favor, respeito o meu dor. Mas ela não quis falar sobre o caso. A senhora não ouviu nada de madrugada? Moça, eu não quero falar. Rebeca disse em depoimento que apesar de dormir no mesmo quarto que o filho, não ouviu nada. O depoimento dela não convenceu a polícia e ela foi levada para a fundação casa. Para a polícia, a mãe poderia ter evitado as agressões. A avó materna da criança não acredita que a filha tenha se negado a ajudar o filho. Eu creio que ele deve ter dopado ela, ele deve ter feito alguma coisa para ela não ter acordado. Ela já tinha o sono pesado, mas ela acordava quando o nenê chorava. O relacionamento entre João e a companheira, segundo a família, sempre foi conturbado. ele entrou aqui, ele arrombou a janela do quarto dela, ele entrou, ele abriu as bocas, deixou tudo aberto as bocas do bujão, estourou o fio da geladeira, estourou outro fio aqui. Acho que ele não conseguiu tacar fogo porque ele não deve ter achado um isqueiro ou alguma coisa porque tinha até álcool em cima da mesa. João e a namorada vieram morar aqui na casa da mãe dela assim que ela engravidou. A família não aceitava o relacionamento, mas para mantê-la sempre por perto, a mãe deixou que os dois morassem aqui. durante a gravidez o relacionamento já era conturbado. Isso porque segundo a família João usava todo o dinheiro para comprar drogas e não comprava nem roupas e nem fraldas para o filho. Assim que a criança nasceu a situação só piorou. João mal ficava com o filho e sempre que chegava em casa estava sob efeito de drogas. Cerca de uma semana antes de tudo acontecer ela decidiu se separar e João foi embora mas mesmo assim continuava ligando e fazendo ameaças por isso ela decidiu reatar o relacionamento e foi morar com João na casa onde o crime aconteceu. Aí depois ele ficava ligando ficava ameaçando só que nem todas as partes que ele ameaçava ela contava para a gente ela só veio contar depois do acontecido que ele ameaçava demais. O que deixa a família inconformada é que além do casal e a criança a irmã de João também estava na casa dormindo na cozinha mesmo assim ela não foi acusada pela polícia. A menina dormia aqui a porta da saída já é aqui assim e a lavanderia já é aqui então se ele fizesse alguma coisa ali ela iria escutar também é isso que está em contraverso ela disse que não ouviu nada. segundo Rosana o neto sempre foi muito bem cuidado pela filha ela conta que para sustentar a criança a filha colocou Francisco numa creche e começou a trabalhar com vendas ela trabalhava ela vendia da nona ela vendia avão tudo para comprar as coisinhas para o bebê ela justamente pôs o neném na creche para trabalhar para não faltar nada para o neném Rebeca chegou a registrar um boletim de ocorrência de ameaça contra João mas acreditou que eles poderiam ficar bem quem pagou o preço por isso mal sabia se defender ia com todo mundo só ia para todo mundo menos para o pai acho que ele não gostava não sei um sujeito que faz isso com anjinho desse só resta só resta e é inacreditável não ter pena de morte aqui porque tinha aqui um caso desse me desculpe é que não deu tempo de você ser avisado o que acontece esse é José José tem uma vidinha no Rio Grande do Norte e ele decide vir morar em São Paulo ele chega em São Paulo está uma alegria monstro José em São Paulo vem com a mulher com os filhos está organizando a família até que ele arruma um amante Cleusa quando quando José olha Cleusa ele fica sapequento eita e ele sapeque com Cleusa mal sabe ele o passado de Cleusa se você se você soubesse não tinha acontecido contigo o que aconteceu mas por acercada nisso Cleusa Cleusa já teve quatro companheiros o primeiro morreu assassinado o segundo morreu assassinado o terceiro morreu assassinado o quarto companheiro de Cleusa morreu assassinado mas isso José não sabe agora Cleusa vai inaugurar uma nova era chega de matar companheiro agora só vai matar amante foi o que aconteceu aqui põe no cidade esta é uma pessoa que vive em pânico a dona de casa tem receio de mostrar o rosto porque a mulher suspeita de ter assassinado o irmão dela está solta Cleusa Vieira Gomes de 37 anos teve um relacionamento de apenas um mês com o pedreiro José Evangelista Silva de 47 anos tempo suficiente para ganhar a confiança dele José Evangelista foi encontrado morto deitado na cama de Cleusa uma pessoa com esse perfil todo tão cruel e está solta na rua aí é que dá mais revolta na gente ainda deveria saber uma coisa dessa Cleusa fugiu do flagrante dias depois se apresentou na delegacia mas foi liberada em seguida ela confessou ter assassinado José Evangelista um crime com requintes de crueldade em depoimento a mulher afirmou ao delegado que o pedreiro antes de morrer implorou pela vida mas Cleusa não teve pena e matou José Evangelista asfixiado a polícia pediu a prisão preventiva de Cleusa mas a justiça ainda não expediu a ordem e pelo que parece Cleusa foi mais rápida percebendo que depois da confissão não ficaria em liberdade simplesmente desapareceu é só a gente chegar aqui que os vizinhos eles evitam conversar sobre o assunto entram fecham a porta a Cleusa ela morava no fim desta travessa não há ninguém na casa nós conversamos com alguns moradores que não querem gravar a entrevista e eles disseram que desde o ocorrido a mulher não volta aqui para a localidade a casa fica na zona sul de São Paulo mas o que estaria por trás deste assassinato para compreender melhor esta história é preciso saber detalhes do relacionamento de José Evangelista e Cleusa a viúva negra um namoro curto quase secreto e com poucos registros apenas esta foto do casal foi encontrada pela polícia o amor que em pouco tempo se transformou em ódio o pedreiro era natural de São Miguel interior do Rio Grande do Norte era casado pai de três filhos em São Paulo tinha apenas dois parentes a irmã mais nova e o cunhado ele veio trabalhar para criar os filhos dele família dele sempre falava ligava todo dia para as crianças dele o José Evangelista resolveu deixar o interior do Rio Grande do Norte e em busca de uma vida melhor mudou-se para a capital paulista aqui trabalhou durante 30 anos como pedreiro casou-se e teve uma filha só que a saudade da terra natal falou mais alto e a família resolveu se mudar novamente para o interior do Rio Grande do Norte só que a situação financeira começou a apertar então José Evangelista deixou a família lá onde teve mais dois filhos ao todo três e veio mais uma vez para São Paulo continuou trabalhando como pedreiro desde então via poucas vezes a família mas fazia questão de todos os dias conversar por telefone com os filhos e com a mulher mas aos poucos essas ligações ficaram menos frequentes o que ninguém desconfiava era que o pedreiro estava tendo um caso um relacionamento fora do casamento que custaria a vida de José Evangelista o José Evangelista segundo a família sempre foi um homem muito carinhoso com os parentes então por conta disso ele sempre teve o hábito de vir até esta casa onde moram a irmã e o cunhado os únicos parentes que ele tinha aqui em São Paulo só que no último mês de vida quando supostamente ele já estaria se envolvendo com a assassina ele simplesmente desapareceu parou de ligar e também de fazer as visitas a gente estranhou porque assim nesse último tempo que ele veio a gente não teve nenhum contato com ele ele não ligou aliás o único contato que eu tive com ele foi quando meu pai faleceu que a gente ficou sabendo que ele me ligou para falar aí acabou a gente não tive mais nenhum contato para falar com ele nada para poder sobreviver e sustentar a família que morava longe José Evangelista trabalhava muito mal terminava uma obra e já estava iniciando um novo serviço para economizar um pouco aceitou a proposta do patrão iria morar no local onde trabalhava José Evangelista era um homem tranquilo alegre nunca havia se envolvido em confusão segundo familiares ele começou a se envolver com Cleusa depois de uma festa era uma sexta-feira o José Evangelista saiu do trabalho e foi encontrar com Cleusa na casa dela já na segunda-feira depois de um final de semana descontraído segundo pessoas que trabalhavam com José Evangelista o pedreiro que nunca se atrasava não chegou no horário o dia se passou e ele também não dava notícias não atendia o celular os amigos resolveram então pedir ajuda da polícia José Evangelista só foi encontrado no dia seguinte já sem vida foi um sobrinho de Cleusa quem encontrou a vítima morta na cama da namorada no atestado de óbito a causa da morte é clara asfixia José Evangelista foi assassinado de forma cruel e impiedosa a única suspeita recaia sob a amante a viúva negra sumiu talvez se o pedreiro soubesse detalhes do passado da namorada uma tragédia poderia ter sido evitada ele não foi a primeira vítima de uma mulher dissimulada em 1997 a primeira vítima de Cleusa foi conhecida Genival pessoa de Araújo foi assassinado a tiros a responsável pelo crime foi Cleusa a companheira de Genival medo eu não tenho dela agora a família não quer a família está muito a família o pessoal está tudo não sai de dentro de casa acho que tudo por essa pessoa aí uma pessoa dessa aí na rua pessoa perigosa a polícia ainda está investigando possíveis ligações de Cleusa com outros crimes a mulher teria feito outras vítimas com a divulgação da imagem da assassina novas descobertas não são descartadas a família de José Evangelista está com medo afinal a mulher está em liberdade um caso extra conjugal que terminou em tragédia a mãe idosa dele ainda está em choque a filha mais nova do pedreiro a todo momento chama pelo pai a menininha acho que ela tem uma menininha acho que 7 ou 8 anos aí quando é do pai vai chegar quando é do meu pai vai chegar vou te contar hein Cleusa você não é mole não não Tchau.